Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui pra mostrar mais uma situação pra vocês. Mano, ai, que complicado que é de um neutro assassino contra três impostores vivos, galera. E como que pode contornar uma situação dessa ou não? Eu espero que vocês gostem do vídeo, já deem seu like jogando invisível. Embora. Somos invisível, então. E, ai, rapaz, a gente tem o atributo pressa, travando tudo. Bom, vamos lá, eu consigo ficar invisível entrando no... Ai, mas o... O pressa é pra você... Não, é mais rápido, né? Beleza. Menos mal, menos mal, tá. Nossa, passou muito rápido ali, muito rápido ali. Opa. Fiquei invisível. É dez segundos só. Não vai dar certo. Mano! Eu achei que eu ia voltar pro duto. Esqueci que continuava lá. Corpo nas comunicações. Nas comunicações. E agora, hein? Não, eu vou falar aqui, ó. Não sei ao certo. Eu passei pela frente e reportei. Eric desceu da navegação ou foi meta? Eu desci... É, eu desci dos meteoros. Eu tava nos meteoros no começo. Selfie! Eric, de onde eu tô... De onde você veio? Meteoros. Eu vi você descendo dos meteoros. Sim. Eu tava com o Eric no começo. Confirmo. Peraí. Eu tava lá, Eric. Mas... Não te vi. Sem não, hein? Sem não, hein? Isso aí já me deixa suspeito. Não te vi. Mas assim... Ô, não fecha essa blusa? Quase estraguei. Mas é lógico que você não ia ver. Ô, mas que desgranha, hein? Essa blusa não fecha, mano. Que tristeza, cara. Mas é estranho porque, assim, é lógico que você não ia ver, né? Lusa apagada? Como que você vai ver? Mano, o lance é que são 10 segundos. Ficando invisível. E o problema é que acabaram de me ver entrando no duto. Tá. Onde? Mano, 4 morreram, tá? 4 morreram. É. Isso foi uma bomba? Tinha 4... Corpos no mesmo lugar? Deixa eu perguntar aqui, né? Deixa eu perguntar. Juliano saiu da MadBain. Muito susso. 4 no mesmo lugar? A visão tá muito baixa? Gente, a visão tá normal, gente. Eu não mexi na visão, não. É... É a luz apagando, gente. Votei no Juliano. Equipei. Ah! Eu vi que o pessoal falou do Juliano, mas 2 votando em mim, mano, deve ser impostor. Então, eu vou matar o laranja. Vou ter que matar o laranja aqui. Porque, né? Complicado, mano. Do nada, assim. E eu votei skip. Não acusei ninguém. Tô bem tranquilo por enquanto. É, numa dessa eu posso ser expulso. Se o... O voto da pessoa ali talvez vale por 2, né? Rola empate. Daí tem o desempate. Perigoso. Ah! O morango brilha aqui, ó. Eu acho que agora que eu reparei nisso aqui. Bom, posso ficar invisível. Deixa eu pensar o que que eu vou fazer. Hum... Acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui. O laranja... Se bem que o laranja que viu ali, né? Ah, mano. Não consigo chegar. Não consigo chegar. Mano. E agora? Vou falar aqui. Mano. Um meta meu... Na porta da elétrica. Eu tava... Fazendo... É, sou engenheiro. Sou engenheiro. Eu tava no motor inferior. Eu saí e encontrei um eu. Ai, que tristeza, cara. Eu não consegui chegar em ninguém invisível, mano. Eu vi o Eric do TAR mesmo. O download me viu. Ah lá. Ah, tá. Então eu tava com o verdadeiro. Certeza, Eric? Acho que tu é invisível. Ai, mano. O Henry é o linchador, cara. Skippei. É, então é ele votando em mim mesmo. É ele votando em mim mesmo. Mano. Tomara que não tenha meta guarda vivo, tá? Tomara que não tenha um meta guarda vivo. Porque se tiver... Ferrou. Se tiver, ferrou. Mano, pior que de novo ele é... Nos últimos vídeos aí que teve... Ai, mano. Não era nem pra eu estar fazendo gasolina agora. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Juliano. Tem gente ali nas câmeras. Não sei se vai dar certo isso aqui não, hein? O cara que me defendeu me matou! Galera, eu tô muito triste. Eu acabei de jogar uma partida incrível. E eu perdi a gravação. Nossa, eu tô muito triste. Invisível e pressa. Eu tô muito triste. Vocês não têm noção. Eu estou muito triste. Vamos ver se vai sair uma partida tão boa quanto rolou a passada, cara. Nossa, mano. Que tristeza ter perdido esta gravação, cara. O que eu vou fazer? Vou ficar invisível aqui já. Eu quero ver se consigo passar matando alguém. O Carlinho vai reportar. Onde? F-Dops. E agora? Que isso, Carlinho? Que isso? Mataram no meio da gasolina? Na gasolina? Do armazém? Mano, acabei de ver ele e não foi selfie. Vamos ver, hein? Caiu na minha frente. Quantas pessoas morreram? Dois corpos no mesmo lugar, então? E agora? Cheio de gente lá. Então foi double kill na cara dura. Alguém viu algo? Porque o Carlinho, mano, ele reportou esse corpo lá em cima. Eu não estou entendendo. Água do Lago já bebeu? Já. Toma. Vou beber de novo aqui, ó. Vamos lá. Eu queria deixar meio confuso ali. O Carlinho, ele não falou onde foi o corpo. Então eu meio que confirmei o que falaram ali. Que, ai, mataram na... Na gasolina. Então, beleza. Então é dois corpos lá. Então, como que é? Como é que é? Eu tô... Ó, eu tenho aqui pressa. Seu tempo de recarga para matar continua diminuindo a todo momento. A sorte falou. E eu fui teleportado, mano. Seguidor, agora você tá seguindo você? O Typer, então, é meu seguidor. O que o Linn é, mano? Ai, que azar, mano. Onde? Mano, o Typer ali, ele tava meio que... Não, Typer não. Você veio da elétrica. Typer tava comigo no armazém. Com o Linn. A gente tava na gasolina. E fomos direto... Pro motor inferior. Tem que defender ele agora, né? Mas, de fato, aconteceu isso aí. Eu confirmo. Boa, o Linn confirma. Vamos ver, vamos ver. Onde foi o corpo? Na elétrica, aparentemente, né? Hum... Sus Juliano. Esquipei. Sus! Porque é isso que fazem comigo. Deixa eu ver. Dois votos no Juliano. Mano, quantos laranjas tem aqui? Um, dois, três, quatro. Teve quatro votos de laranja? Ou cinco? Nossa, eu achei que eu tinha visto cinco. Alguém com dois votos, talvez? Alguma coisa assim? Não sei. Então, eu não tô entendendo uma coisa. Ó. Se eu tenho recarga para matar, continua diminuindo a todo momento. Ah, eu acho que é mesmo no duto, né? Dops foi devorado. Dops foi devoradíssimo. Opa, vou ficar aqui dentro. Porque acho que vão querer trancar. Dá um tempinho aqui, ó. Não consigo. Ô, meu Deus do céu, mano. Não consigo fazer nada. Ai, Juliana morreu. Typer morreu. F. Eric. Ah, acho que não era. Não, não vou falar nada, não. Mano, pior que o Typer era meu seguidor e ele já foi de base, mano. Dops foi devorado. Dops foi devorado ali. Só sobrou a carcaça. Carcaça. Gente, eu tava na segurança. Alguém viu alguma pessoa vindo de baixo? Comeram o Dops lá, ele. E é a única coisa que eu tenho pra fazer. O quê? Não dá pra fazer task? O randomizador tá funcionando? Tá sim, Storm. É por isso que o outro foi devorado. Foi teleportado pro motor inferior. É, tá afetando a galera. Isso daí é a função do randomizador. É o randomizador fazendo efeitos na galera. Então o Dops foi devorado, foi teleportado. Só não sei por que não dá pra ele fazer task. Não sei por quê. Mas tudo bem. Mano, tão matando rápido, tá? Assim que dá o cooldown, eles estão matando. Não tá dando... Opa! Recebeu um dano assassino. Eu vou morrer? Eu vou morrer? Não entendi. Eu não entendi. Tão matando muito rápido, mano. Mano, tão matando muito rápido, parece. Eu fiz asteroides e já mataram. Achei com o Dops e o cara morreu na minha frente. Atirador rápido? Selfie, ele morreu do nada. Nossa, não tinha ninguém pra confirmar que eu tava lá na direita, mano. Ninguém. Ele só caiu. O cooldown é quanto, Eric? É entre 25 e 30. Só caiu do nada. Mas parece que tá sendo menos. Só pra dar um migué. Acabei de ver o X-Carlin. Ele me deu algo. Ele era no entregador. Parece que é o entregador. É, ele parece que é o entregador de Dunst. Mas não sei se eu deixei ativo. Será que tá ativado? Não lembro. Não lembro. Não lembro se tá ativado. Mas talvez esteja, né? Porque tá aparecendo ali. Bom, eu vou lá pra direita lá. Que eu tenho que manter como se eu estivesse fazendo as tarefas, né? Dops descendo. Mano, será que o Dops pode ser alguma coisa? Não sei. Eu tenho que esperar dar uns 5 segundos aqui. Ó, tem gente nas câmeras. Eu tenho que dar uns 5 segundos aqui, pelo menos. Será que ele vai apertar o botão? Tá bom, tá bom. Esperado, esperado. Diga. Precisa expulsar? Verdade. Verdade. Vamos lá. Bom. Vou falar aqui. Pra ser real, acho que não é o Dops. Ele fez task ali na navegação e voltou pra apertar o botão. Eu iria Nova Celt? Mano, pior que aqui a gente tem que arriscar. É tipo assim, nós não precisa ter uma acusação concreta. Eu tava nas câmeras. E eu tinha visto as câmeras mesmo. Acho que eu vou no Nova Celt ali junto com o cara, viu? Aqui a gente não tem acusações, gente. Pera aí. O vermelho. Marrom. São impostores, então. São impostores. São impostores. Vai esquipar assim? A gente tava falando que precisava atirar. Laranja. Vermelho. Mano, não sei, cara. Não sei agora. Não sei agora. Mano, é o Lutivras, cara. Gente. Tira o Lutivras. Votou o skip e matou agora. Tem que tirar. Mano, rolou um double kill ali, safado. Mano, mas vai dar ruim. Tem dois. Se tiver três mesmo, já era. Não vou nem falar isso. Quem não votar no Lutivras, pode saber que é impostor. Impostores, votem no Eric. Aqui acabou, mano. Eu acho que tem ladrão. Acho que tem ladrão. Se ferrou. O Kauan é ladrão. E ele se entregou agora. Mano. 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 Kauan. O problema é que... Não, aqui. O vampiro já foi. Mano, o Kauan, ele é ladrão. O Kauan, ele é ladrão. Quem mais que votou? Meu Deus do céu, cara. Será que vai aparecer alguém aqui querendo me matar? Mano. Vamos lá. Beleza. O Kauan morreu. Mano. Kauan era ladrão. Ele tinha dois votos, eu acho. O Dops, ele votou comigo, não votou? Mano. Sabe por quê? Eu matei? Eu fiquei com medo. Vou dar vitória pro impostor ou pro... Oxi! Por quê? Por quê pra mim? Eu sou... Eu sou inocente! Votei Dopsi. Votei Dopsi. Mano. O Ciano já tinha votado, cara. O Ciano, ele já tinha votado, mano. Que tristeza, mano. Não, 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 não. Que tristeza. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E eu espero que vocês na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço do Eric. Falou. E aí 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 E aí